Brasil! 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 E a Finest vem de Anárquias, Crash, Shocks, Plissens e Twist. 20? 19? Perfeito. Bora, velho. Melhor de um, hein, rapaziada? Melhor de um. Twist. Bomba plantada. Já cai o Fênix. Falem também se vai. Aqui acabou. Capo não. Jogou muito cedo, mano. Olha... Que isso? Hum... Beleza, Vini. Tinha vazado, né? A ponta ali do cano, do Shocks. 4x3. Ganhar esse terceiro round aqui já seria muito bom. 3x1. Beleza, Fallen. 4x2. E essa gaizinha? E essa gaizinha? Meu Deus. Beleza, Vini. 3x1. Beleza, Vini. Beleza, Vini. Vambora. Às 6 da manhã. Beleza, Vini. Beleza, Vini. Que beleza, Bolto. Tá fechado. Entra na B, Cocô. Tem Tec-9 só no Plissens. Não precisa nem ir. Precisa. Vini. 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 Beleza, Vini. Esses horrorosos estão em choque. Vini. Beleza. Ouviu, ouviu. O Phoenix ouviu. Ouvi, olha aí. Ai, calma. 2x2. Bora, Phoenix. O Phoenix já foi. Vini. Ai, meu Deus. 3 round por aí, Bidinho, hein? Por aí, Bidinho, mesmo. Vai voltar. Calma. Aí. A 4x3. Beleza, Fallen. Tem gás aqui. 3x2. O Placen. Para ele, para ele. Ai. 2x2. A gente sabe dele no carro. Beleza. 2x1. Beleza, montão. Vambora. Ae, seus bisonhos. Faz isso aqui, ó. Beleza, Vini. Beleza. Uou. Olha que legal. Maravilha. Do que? Vini. Matou 4. Não, matou. Vini. Vini do Vini. E, ainda saiu com a W, ó. Nossa. O Fer não papou não, velho. O Fer está tendo aí, né? A Dona Morty. Tem dificuldade no comecinho desse jogo. Nossa. Botalha sentou o dedo do lado esquerdo. Os turistas ganham. Tem uma, velho. Pô, que team play, hein? Em linha, né? Em linha. Cada um pegou o seu, velho. O que é isso? E aí a C4 já tá quase... Não, acabou o round dos caras, velho. Tá muito nosso, velho. Tá mais round aí, porque eu quero pelo menos dezinho, velho. O que é isso? É, velho. Nossa... Nossa, essa gaié machucou muito. Nossa! Que isso, velho. Nossa! Olha o Fênix, olha o Fênix! Ele vai roxar junto. Beleza, Fê. Que round daço da dona amante! Olha aí, fala do Ferro, fala. Mano, a HE do Ferro deu 250 de dano, eu acho, mano. O Ferro conseguiu a kill na varanda, ó. Isso! Entrega! Entrega! Beleza! Calma. Maravilha! 2x1. Beleza, Falenzão. Opa! Nossa! Que beleza! Hum... Não matou, mas não morreu. Beleza! Agora, agora... Beleza! Ah, olha o Boltão, ele levou os 3. Calma, Boltão. 4. Meu Deus, ele levou mais um. Faz seu nome! Ah, NT. A C4 tá fora. A C4 tá lá no... Tá lá pro... Pro escuro, ó. Beleza! Quer repicar no Falenzão, pô. Olha, antes do jogo, começar a odd pra apostar, né? Gera de 9 e alguma coisa, velho. Beleza, Bolão. Beleza! É MD1. Olha aí! Que beleza! 3x1. Porra! Deu pra... Deu pra vir o doce. Caramba! Já pode ir arrumando alguma coisa pra gente fazer até o meio-dia, Tigrão. Porque aqui acabou. Olha aí! Mano! 12x3 o Ralph. Perderam Piston, Echo. E depois aquele semi que foi vacilo. E só... E só é isso. Beleza! Aí, ó. Já dá esse uso pra cá. Já dá esse uso pra cá. Já mudou tudo. Já mudou tudo. Já mudou tudo. Olha lá. Beleza, Fêmea. Beleza, Fêmea. Beleza. 2x1. Olê! Eu ponho. Você ponho. Eu ponho. Você ponho. Eu ponho. Eu ponho. Pega ele. 13x3. 13x3. Nossa. Uma só. Ó o perigo. 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 Eita. Sai tá um perigo. A C4 é deles lá. Guarda. Guarda, Fêmea. Guarda. Ufa o perigo. E tem jogo, rapaziada. E tem jogo. Olha. Achou que ia ser fácil, né? Botei pra fazer, ó. Beleza. Beleza Beleza, Fênix Olha aqui o que é importante Pegou a passada no fundo Já é nosso Beleza, calma 3x3, vem a Smoke Tem, a B é nossa Derrou a entrega, Nilby Tentou ali contestar Ai 2x1 Não deu tempo, não deu tempo Não deu tempo Deu 1x1 Caramba 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 Eles sabem que eles perderam a partida por causa dessa força, tigrão, a gente sabe que a gente perdeu essa partida. Esses caras estão sabendo demais, mais do que todo mundo. O cara vai entregar, ele vai entregar, ele não vai entregar, olha, olha isso, cresce, cresce. Agora o bom foi o jeito que ganhou o round passado. Só se ele ficar vivo, não precisa nem ir. Se ele tiver que chorar... Beleza, Valen! Entrega! Ah, o Fênix está entrando, ele vai morrer, olha. 3, 2, 1... Ah cara, agora. Eu ia falar que ele tinha que errar o tiro. Pega, pega, pega. Mais um, mais um, mais um, erra, erra. Ai, o HP. Ai, porra. 14x10. Ai, papai. Não temos dinheiro. E o cara não para, olha aí, olha. Foi outro maluco lá, buscou, opa, toma então, porra. A gente está liberado, mano. Que isso, velho. É P90. P90, olha aí. Caramba, eu estava sonhando com... Chegou um momento que eu pensei, aqui é 16x3. Acabou. Opa. Que legal, hein, Fallen. Oh, oh. Isso aí, isso aí. Ai, capricha, primo. Isso, 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 isso. Meu Deus. Beleza. Beleza, beleza. Ele está... Olha aí. Caiu o kit no chão, ele pensou que fosse fácil. É. O que foi isso? Ah. Oh, caramba. O Fallen vai matar 30 bonecos, pô. Toma aí. Que beleza, velho. Já não vai mais esse aí. Olha, caramba. Que round do professor. Eu quero ver na tela dele, mano. Ele encontrou esses dois e foi embora. Meu Deus. 29x12, velho. Você não está fechado com a prorrogação, Tigrão? Não, não, não. Olha. Que beleza, mano. Mas ele sabe perder. É. Ó, deixa eu falar. Quando a gente quiser agitar, acho que a gente não precisa... Nossa, Anarx, velho. São cinco match points aí pro time da Imperial, pro time do Brasil. A Anarx tá punindo o professor, velho. Porra, por que pune tanto a Anarx? A molecada tá nem aí pra nada, Tigrão. A molecada não quer nem. Nós imperiamos na time de velho, Gal. Ah, mas sério. Achando que é molecote, Tigrão. Tá. Dando banho muito garoto. Ó lá, ó lá. Que? 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 Tá vendo? Tá vendo? Tô falando. Tô falando, Tigrão. 2x3, a C4 tá plantada. Cara, já deu um prejuizinho. Dá pra fechar? Dá pra fechar? É o botalho e é o ferro. Nossa! Nossa! Olha isso! Olha isso, mano! Olha... É um botão armado. A gente vai ter o próximo. GG ou ter? Ai... Caiu, Vini... Receba, receba! Receba! Beleza! Nossa, ele veio sem bala Ele entrou sem bala Nossa senhora Era o nosso único que estava com vida Beleza, botalha Só sustenta, sustenta Vambora, acredita Bora, botalha, tá com você Beleza, bônus, pega cá Acabou, ganhamos Aqui ganhamos Olha o jogo, o cara foi Beleza Caramba, valezão, hein Caramba, velho Que beleza, jogo duro, né, velho Esses caras aí não é piada não Top 30 também Jogadores aí com experiência Um time novo aí Tem, pô, tem os seus momentos aí Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom